Duas proprietárias de um prostíbulo, identificadas apenas como Maria Pereira e Carine, elas foram presas suspeitas de envolvimento no assassinato do empresário Antônio Francisco Luiz Santos Souza, de 50 anos. Os mandatos de prisão foram cumpridos por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa no bairro Vila Maria, Zona Leste Teresina. O repórter que pensa que é engraçado, mas se torna chato, fica falando merda o tempo todo aqui, Tony Black vai trazer informação. Ele se acha engraçado, é engraçadinho. Fica fazendo piada, pessoa que passa, pensa num velho antipático. Leva pra tu esse velho, rapaz. Tem que aguentar. Fica aqui enchendo o saco aqui no estúdio. Isso é um pé no saco. Não, e o pessoal fica pra... Ei, Betinho Black, esse rapaz, tu leva ele pra tua casa, pra tu passar três semanas com ele, pra tu ver se tu aguenta. Chamando o menino de bode. Olha, é o Tony Black. O Tony Black, também conhecido como Tony Body, traz a informação na tela do pancadão. Tony Black, berra e mostra. D-HPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O delegado Diva Nilson Sena é que está à frente exatamente do caso que envolve a morte do empresário encontrado em um terreno baldio, despido e o corpo com várias marcas. Mas o que é que ele, na realidade, sabe até agora da morte deste empresário? Estas duas mulheres presas na manhã desta quarta-feira. Alguma coisa a ver? Ou a polícia efetua a prisão para investigar? Elas são proprietárias do estabelecimento Balde Azul. A gente, durante a investigação, a gente constatou que o último passo da vítima com vida foi no estabelecimento Balde Azul, né? O último local onde ela esteve, na verdade. Então, em razão disso, a gente solicitou a prisão delas, com base em outros elementos que eu não posso aqui declinar. E agora elas estão à disposição, a gente vai interrogá-las para extrair mais informações sobre o fato. Elas negam? A gente já comprovou o envolvimento, o suposto envolvimento delas. Em razão disso, foi representado pela prisão. Ele frequentava, ele era um homem que ia nesse prostíbulo ou foi por acaso? É, como eu disse, a investigação ainda está em andamento. A gente já solicitou algumas medidas para a gente identificar isso que você está falando. Por hora, a gente sabe que momentos antes da morte ele esteve nesse estabelecimento. O que é que foi apreendido? Pronto, na residência delas foi apreendida uma arma de fogo calibre 32 e várias trouxinhas de cocaína. Você conhecia? Nunca vi na minha vida esse desgraço que vieram matar em minha vida. Então está aí. Muito obrigado. Obrigado a você. Qual a sua participação? Nós investigamos homicídio e roubo seguido de morte, latrocínio. Portanto, são pessoas que ouviram, que souberam e que têm alguma relação. Seja ela a pessoa implicada num crime ou então uma testemunha. Ou uma pessoa que queira colaborar, que costuma colaborar com o aparelho policial, com a investigação. Mas se não, a gente, essas são as nossas atribuições. O senhor tem um jargão pesado. O senhor diz que não prende para investigar. Invertiga para prender. Sim, isso é a tônica. A polícia civil, a polícia judiciária, ela não pode prender aleatoriamente. Prender aqui para botar uma pessoa. Eu, inclusive, digo sempre, eu sou contra a chamada prisão temporária. Até porque nós não temos prisão perpétua. Já começa o erro semântico na palavra. Então, ou nós prendemos em fragrante, quando o crime está queimando o indício, ou nós prendemos preventivamente, quando a autoridade policial e seus agentes colhem elementos suficientes para que o juiz, após a manifestação do Ministério Público, veja que tem os fundamentos e a motivação e os requisitos legais daquela prisão. Você viu aí, portanto, as duas mulheres chegaram nesta viatura DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Uma ficou calada e a outra nega. Diz que nunca viu este homem na sua frente. Vamos esperar o resultado.